Música Quantas vezes eu te procurei Mas no mundo não te encontrei Jesus Eu queria tanto te encontrar Para poder então te abraçar Quantas vezes eu me desesperei Por coisas que eu nem sei dizer Era um aflito sem solução A procura de um novo caminho É tão lindo o sol nascer E é como te encontrar E te abraçar E ser feliz E agora que eu te encontrei Descobri um novo sol Uma nova era Eu descobri Quantas vezes eu me desesperei Por coisas que eu nem sei dizer Era um aflito sem solução A procura de um novo caminho E é tão lindo o sol nascer E é tão lindo o sol nascer E é como te encontrar E te abraçar E te abraçar E ser feliz E agora que eu te encontrei Descobri um novo sol Descobri um novo sol Uma nova era Eu descobri Eu descobri Uma nova era É um novo sol Uma nova yo Eu o описании Legenda Adriana Zanotto